o que está dizendo pra vocês, Tesca Piste o próximo vídeo eu vou fazer as melhores séries de Minecraft que eu assisto o jogo é bem simplesinho pra você fugir da prisão, eu já joguei umas duas, três vezes ele hoje só hoje, me descobri ele hoje eu juro aí ó tem que fugir da prisão tem essas coisinhas aqui básicas vou ver o que esse bandido tem aqui tem uns ursinhos ó, tem um sabonete aqui preciso de meia ou nesse bolo tem meia não desboiindo um vídeo desboiindo um vídeo desboiindo um vídeo é só entrar aqui dentro vou pegar um garro uma faca aqui ó eu dois policiais oi 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 o oi 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 ai 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 eu fiz o que eu fiz o que eu fiz o que oi oi policial doido a pouco tempo eu vou deixar o bicho oi 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 gente eu perdi mentira só que é muito difícil esse jogo então tipo muito difícil de ganhar A gente começa com o carquinha batalha O que é isso? Aqui gente, na cadeia, a gente tem que ser durão, não pode ficar sendo assim, vem bater parte pra cima, bater no meio é pegar coisa ou abrir coisa. Vai passar um policial por aqui. Aí, aí, aí. Aí, moleque, que bom. Ai, droga, aí, droga, droga. Corre, 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 corre. Login de gatos. Ah, não, gente. Não vou, não. Escapar de prisão rápido, gente. Escapar de prisão, os caras tão pelados, só de cueca. Olha, o cara bem do ouvido pra cima de mim. Não. Vou tirar a roupa dele e deixar ele pelar. Vou pegar a sua roupa. Droga. Abre pra mim. Ai, gente. Que raiva. Não dá pra jogar o jogo. Ó, gente, mas esse foi o vídeo. O próximo vídeo vai ser de... As melhores series de Minecraft. Uma vai ser bem longa, você vai demorar uns dois meses pra assistir. Outra vai ser tipo dois dias. Um dia, no máximo. Se você assistiu no começo, terminar. Dois dias. Então... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clica no like. Isso ajuda demais a divulgação do canal. E se inscreva no canal. E o outro próximo vídeo vai ser o... Vai ser de Dragon Ball, gente. Tchau. Tchau. Tchau.